Bom também é bom, bom é bom. Mas na minha cidade falavam também, bom. Você é de... América Brasileira, interior de São Paulo. Que é onde fica? Eu nunca ouvi. Eu falo Araraquara, porque é uma cidade do lado. Aí nem é. Não sou. Mas é porque, até eu explicar, América Brasileira, é uma cidadezinha do lado de Araraquara. Parece o nome de um time de Brasília. É, mas não é. E lá a cidade, ela tem o quê? Qual que é o forte da cidade? Tipo, tem cidade, tem tudo. É, caralho! É, caralho!